Vila Madalena 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 de gente chegando, de gente passando, de dia e principalmente de noite. Junto aos bares tradicionais, lugares novos também não param de aparecer. Mas aqui não é espaço apenas para a boemia não. Há muita gente que vem à Vila Madalena praticar esportes. A turma do pedal da Vila Madalena se encontra duas vezes na semana para andar de bicicleta. E eles levam a sério, uniformizados, com equipamentos de segurança e muita animação se encontram às terças para uma pedalada mais leve, ótima para os iniciantes. E às quintas para uma pedalada mais pesada, para quem gosta do esporte para valer. Um ótimo passeio no bairro é o Beco do Batman. Ele é estreito, então venha a pé ou de bicicleta. O Beco é um dos pontos turísticos preferidos dos amantes de artes urbanas e tem esse nome porque o primeiro desenho a aparecer por aqui na década de 80 foi o do super-herói de Gotham City. Os grafites foram aparecendo desde então e geralmente eram feitos por estudantes de artes plásticas. Hoje já há grafites de artistas importantes reconhecidos em todo o mundo. E volte sempre, viu? Sempre há novidades porque a arte por aqui é sempre renovada. Tchau!